Bom dia galera, bom dia tudo bem com vocês? 8h40 da manhã e o dia já começa daquele jeitinho ali, positivo ó, olha aí ó, acabamos de sair, eu nem digo acabamos, é um hábito falar aí porque vocês sabem que quem tem fé não anda sozinho, tá bom meu amigo? Quem tem fé tem sempre um carinha aqui do lado assim ó, sentado e protegendo e guiando aí ó, como vocês podem ver o para-brisa ó, uma garoa super molhada, 8h42 da manhã, é tomei café no pampo ali agora, uns minutos de prosa com a galera ali, graças a Deus sempre muita amizade ali, viu meu amigo velho, tá aí ali, tá na Giovanella trabalhando agora, mas é tempo que eu não via ele, ah é menos mal que não é, não tá trancada a pista né, mas infelizmente mais um colega acidentado aí ó, é, ai que será que deu aqui Jesus amado, não consegui entender o que que houve aí, não deu a sinalização e coisa ali, a gente já pensa, a gente já pensa aí que tá trancada a pista e que o pior tá acontecendo, menos mal ali que é só danos materiais que dá pra ver que não aconteceu nada aí com o motorista positivo, não sei se no vídeo aí apareceu a frente o caminhão matava inteira ali, só abaixada ali, estragada aí, positivo galera ai ai, encerração, garoa, pista molhada, cê tá maluco o motorista estado redobrado aí hoje, a gente tem curto daquele jeito ali pessoal, é, também que não é a noite né, tem que andar aqui senão o bicho pegava, mas bora ali, vamos devagarzinho, devagarota sempre, é o lema aí né, coberta sempre amassada ali, mas tá pronta a cama já, quando chegar lá, vamos dormir de novo mesmo, já tá ali né, poxa galera, olha no vídeo anterior ali, ó, agora é cedo né, são ainda 8h44, mas eu só vou poder postar esse vídeo, depois que eu descer lá, tudo, o azeite lá, vou conseguir postar quando estiver chegando lá perto da Serra do 90, porque aqui, aqui na minha frente, aqui Barra do Turvo, ai, o cavalo dá aquelas puxadas ainda, cê tá maluco, aí vem a Serra do Azeite né, na sequência ali, o sinal do telefone aqui, quem conhece sabe que não tem né, então vamos postar o vídeo aí, já vai ser quem sabe lá até boa tarde aí pra vocês, tá bom? O que vale a intenção, o que vale a reportar aí, ó, o que acontece positivo gente, tenho enorme satisfação aí de reportar pra vocês sempre aí como tá sendo o meu dia, tá sendo a minha viagem, por onde eu estou passando e pra onde eu estou indo, é uma satisfação muito das grandes ali, mas gente, deixa eu reportar pra vocês aí, hoje pela manhã eu me lembrei da Vanessa, Vanessa Mariano né, minha amiga, é, eu lembrei dela, que essa semana ela fez um vídeo pessoal, tá vendo o canal dela lá, Vanessa Mariano e também no Facebook, ela fez um vídeo indignada, ó, querida, ó, que amor, a menininha passou gravando, ó, meu Deus, esse carinha assim é tão gostoso gente, é tão gostoso, é, que ela foi num banheiro lá em Santa Catarina, ela lá, parou num posto, não deixaram nem ela estacionar pra ela tomar um banho, vocês tão tão entendendo? Só quem abastecia, quem parava lá, enfim, nem que ela quisesse pagar o banho não teve choro, ela ficou revoltada, fez um vídeo enlouquecida, gente do céu, até a gente se revolta de ver, porque às vezes tu dá suja, cansada, tu para, não, tu precisa de um banhinho pra tu renovar, já que tu não pode parar e tal, aquele menu, aqueles banhinhos só pra te renovar um pouco, que tu dá mais uma energia, e aí tu chega num lugar e não pode tomar banho, hoje de manhã, pessoal, aconteceu um negócio bem desagradável, bem desagradável mesmo, eu botei a boca no trambone, eu botei mesmo, só que eu tô de saco cheio já, a gente não abastece mais no pilão, agora a gente tá abastecendo a rede sim, né, toda a rede sim de postos, né, trata a gente muito bem, nossa, desde o gerente, aos frentistas, a caixa, o pessoal é excepcional, é excepcional mesmo, a gente tem uma educação, uma atenção assim, ó, cara, vocês tem que ver, graças a Deus, todos os lugares que eu abasteci, abasteço, o pessoal é 10, assim, né, 10 comigo, tudo, né, nunca vim tratar mal ninguém, mas o problema do, 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 de dois postos sim aí que eu abasteço, um lado de Farroupilha, na frente da Tramontina, e ali, aqui em Curitiba, onde a gente tá abastecendo, que chuveiro feminino não funciona, sabe, o banheiro ali, a segunda vez que eu vou tomar banho ali, simplesmente não, não, não vem água no chuveiro, no sanitário tem água normal, banheiro novo, reformado, banheiro bom e tudo, sabe, lá em Farroupilha, pra vocês terem uma ideia, nem tem mais chuveiro, a porta lá do chuveiro tá desativada, tá, mas só que quando eu tô em Farroupilha, daí eu não esquento muito a cabeça, por quê? E daí eu desço lá na firma e tomo banho lá na firma, mas aqui, cara, olha, eu cheguei de manhã no meu caminhão tava uma lama, um barro, vocês viram, acompanharam aí pra trás os lugares que eu fui, que eu tive o maior barro do mundo, e a estrada nossa ali, a nossa barra é mais vermelha, né, então a sujeira de Curitiba pra baixo, ela é bem mais vermelha e suja bem mais os caminhões assim, então eu cheguei ali, é, lavei tudo, lavei a gabina, lavei as rodas, né, se o tempo melhora, dou uma polidinha, não deixa encardir os alumínios, os alumínios encardem, gente, encardem, tu não pode deixar o alumínio esperando o dia que você for lavar o caminhão, porque ele começa a ficar amarelo, com aspecto feio pra caramba, e depois que ele começar a manchar aquelas manchas de barro, não, não, tá, te digo, não te digo, coisa, então é melhor manter do que sofrer muito depois, e aí eu me sujei tudo, imagine, cara, peguei minhas coisas, fui lá pro banheiro, a mesma situação no banheiro, gente do céu, fui lá, perguntei pro pessoal do caixa, mas o pessoal também não pode fazer nada pela gente, né, porque quem tem que tomar esse tipo de atitude é o gerente, o gerente é um cara excepcional, excepcional, eu pedi o telefone dele, me dá o telefone dele, que mais tarde, né, quando eu fico lá, às 10 horas, enfim, vou ligar bem mais tarde, eu ligo pra ele, vou fazer essa reclamação, porque eu venho aqui, eu abasteço aqui, eu não posso tomar um banho, sabe, então eu abasteço lá, dou o lucro lá, né, que a minha empresa dá pra eles, né, abastecendo o meu, dos meus colegas, e aí simplesmente eu, mulher, não tem banho pra mim, os meninos tomam banho, todo mundo toma banho, e a cheira não pode tomar um banho, sabe, então é esse tipo de detalhe assim que hoje me deu uma incomodada, sabe, fiquei bem incomodada ali, bem estressada, porque a gente tá cansado, né, cara, chega de uma viagem, tá cansado, não era o caso hoje, porque eu dormi e tudo certinho, graças a Deus, né, mas o problema assim, ó, quando eu rodo à noite, por exemplo, que eu chego ali, cara, eu preciso tomar um banho pra dormir, descansar, não tem chuveiro, ó, sabe, não tem chuveiro, ó, tem chuveiro, tá lá, bonitinho, tudo novinho, mas não tem água, caramba, não tem água no chuveiro, cara do céu, eu vou ligar pro cara mais tarde, porque o cara é um cara muito bacana, um cara que resolve as coisas, vai resolver com certeza, né, só que se ninguém reclamar, ninguém, as coisas não vão mudar, né, então tem que ir direto no pessoal, né, do posto, quem vai conseguir fazer alguma coisa, não é os amigos aqui do canal, nem do Facebook, né, é o pessoal lá do posto, né, então a reclamação já fiz lá com o pessoal, vou fazer pro gerente, e na próxima vez, se Deus quiser, eu já consigo tomar um banho, né, merecidamente, ali no posto, que eu abasteça. Falou, gente, bora ali, já tamo na divisa aí, entrando aí pro estadinho de São Paulo, e bora ali, chegar a fazer o descarrego, já tem uma carga engatilhada pra mim amanhã aí, de volta pros nossos Caxias do Sul aí, se Deus quiser que vai dar certinho, beijo, fui!